Olha Paulo e a todos os ouvintes da Jovem Pan, saúde e economia tem que andar de mão dadas. Esse sempre foi o meu pensamento e é uma verdade. Nós sabemos que o vírus está aí. O vírus não vai embora, ele veio para ficar. Se o vírus está aí para ficar, nós vamos ter que conviver com ele. Agora vamos fechar todas as portas. Eu vou te dar um exemplo. Em 2017 se suicidaram 11 mil pessoas. Morreram 17 mil pessoas de cânceres. Por que não foi instalado lockdown? Por que não teve uma quarentena? Por que não teve um pensamento parecido? Eu trabalhei no hospital Emílio Ribas. Eu sei que há 40 anos atrás nós já lidávamos muito com vírus. Desde o famoso vírus da AIDS, o vírus do Sars-Corona. Há 40 anos atrás. E agora nós estamos no COV-19. Peraí, naquela época não se achava vacina. Nem para a AIDS e nem para o Sars-Corona. E agora, quando eu disse aqui Vou repetir novamente A vacina não vai vir fácil Eu torço para que venha logo, claro Eu quero ver todo mundo protegido Mas não se iludam Não se iludam até fazer o teste Passar pelos testes, os grandes laboratórios Grandes gastos Aí sim você consegue a vacina E qual a melhor vacina que passou de 53% de cura? Teve alguma vacina que passou mais de 53% de cura? Não Então nós temos que conviver sim com o vírus Nós temos que manter o nosso comércio Com distanciamento Nós sabemos que lockdown Quarentena não funcionou em lugar nenhum Ah, mas lá na Itália No norte da Itália Em Milão Morreram de cada 100 pessoas Aos ouvintes da Jovem Pan De cada 100 pessoas 12 morreram de Covid De cada 100 mortes 12 foram de Covid Aí foi o espanto E agora? Vem a segunda onda, vai explodir Por que a gente está vindo na segunda onda? Na segunda onda, claro Aumentaram barbaridade do número de testes Se aumentar a barbaridade do número de testes Aí realmente Vai aparecer muito mais casos E as pessoas falam assim Puxa, vai aparecer mais casos E agora vamos fechar o comércio de novo? Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus, não Vamos manter o distanciamento Vamos usar máscara Vamos usar água e sabão na mão Nós sabemos Aí o uso e excesso de álcool Causa mal? Ninguém sabe ainda Ninguém sabe ainda Se você passar muito álcool na mão A vida toda faz mal Primeiro Você quer tirar a vida de uma pessoa Que Deus me perdoe Que Deus me perdoe Você vai fazer o que? Precisa dar um tiro na pessoa? Não Basta jogar um litro de Ram Dass Nas costas dele De veneno Tomar um banho Como tem uma pessoa Que passou o barrigão no corpo E foi a óbito Então o que você passa na pele E esse monte de álcool Que nós estamos passando na pele No corpo Será que não absorve? Será que não vai ter complicação futura? Esse é um pensamento Que nós temos que passar Para a população Agora Vamos continuar o comércio? Sim senhor Com o distanciamento Respeitando as regras sanitárias O comércio vai funcionar